Olá galera, vou dar uma dica 10 para vocês aí. Minha televisão não estava abaixando o volume, não estava abaixando o volume nem erguendo, é da Sony. Se acontecer com essa TV de vocês aí, é simples de resolver. Só chegar aqui na tomada, tira da tomada, tira, coloca de novo. Vamos lá ver, vamos ver. Liga ela. Não abaixava e não erguia o som de jeito nenhum. E fica aparecendo sintonizando ali, ó. Sintonizando, estava aparecendo. Ó. Beleza, resolvido. Aí saiu a frase sintonizando e está erguendo e abaixando. Falou, gostou da dica, deixa aquele joinha para nós aí. Obrigado, compartilha e deixa aquele like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí